Não, o vídeo não é rosa, não é rosa, não é rosa, não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa, não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa, não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa, não é rosa. Não, o vídeo não é rosa.